Hoje a gente está tendo aqui o encontro presencial da certificação de educador maker do Makerspace da Casa Thomas Jefferson. Ser educador maker é despertar a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Você levar novas oportunidades de pensamento para a educação. Errar, tentar de novo, até conseguir. Eu acho que ser maker é ser humano e trabalhar isso da maneira mais livre possível. É a forma de ensinar mais respeitosa que eu já conheci até hoje. E tira as pessoas da zona de conforto. Um olhar de transformação. As pessoas que estão afim de ressignificar a maneira que a gente ensina e da maneira que a gente aprende. É um carimbo importante no currículo, mas também é uma experiência bacana de troca. Com certeza a gente sai daqui transformado. A gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem. A gente sempre tem o que aprender. Tchau, tchau.